Boa noite, tudo bem? Estou aqui fazendo a cotação de seguro pelo que você indicou e eu queria saber o que não pode faltar no seguro de uma moto Oi Gisele, um beijo O que não pode faltar no seguro de uma moto, na minha opinião Seguro completo Parece bobo, né? Por exemplo, o que é seguro completo? Não é só furto e roubo Tem que ter perda total Deixa eu me organizar aqui Perda total é quando teve furto, roubo, essas coisas todas Mas por exemplo, você caiu com a moto, tombou com a moto, deu perda total Então esse seguro tem que estar junto, não é só para furto e roubo E seguro para terceiros Então eu hoje, eu não faço essa conta de... Essa economia de palito Ah, eu vou botar só furto e roubo Porque no dia que você tombar com a moto No dia que você cair com a moto Dependendo da moto Pode ser um PT E aí não está segurado Só está para furto e roubo Aí danou-se No dia que você bater no retrovisor de um carro Que o retrovisor custa 10 mil reais E não duvidem Tem retrovisor que custa 10 mil reais Aí você vai botar a mão na cabeça Meu Deus do céu, vale mais do que a minha moto Então tem que ter seguro para terceiros Tem que ter seguro completo Que vai proteger a moto em uma eventual queda Furto, roubo Eu acho importante ter o seguro completo Não vale a pena você ficar contando palito Sabe? Ah, eu vou botar só furto e roubo E bota um rastreador E daí se o cara levar a moto Se você cair Rastreador vai servir de quê? Para nada Se você bater no carro Que o retrovisor custa 10 mil reais E aí faz o quê? Seguro não cobre Mas se você tiver um seguro para terceiros Você não paga nada Você vai danificar o carro de alguém Ou até atropelar uma pessoa O que quer que seja Pode acontecer tudo isso Mas está coberto Basta você acionar E aí você tem a BNP aqui Tem a BNP Seguros falando com o Renan Basta acionar Falar com a BNP Que tem pessoas Não são robôs Você não vai entrar no site Vai ter um monte de robôzinho lá Enrolando Você vai falar com pessoas mesmo Essa é a diferença Todo mundo aqui do canal tem desconto De inscrito Atendimento é para o Brasil todo Não é só para algumas regiões É Brasil inteiro Todos os inscritos têm desconto na BNP E a BNP vai resolver tudo isso para vocês Mediando com a seguradora E se vocês fazem o seguro para terceiros Vocês não vão precisar pagar nada Danificou o carro de alguém Não paga Porque às vezes a gente Sei lá gente Acontece um acidente E a gente bate no fundo do carro Danificou Galera Dano no carro Além de você danificar a sua moto Você vai ter que pagar o dano do outro Se você não tem seguro para terceiros Olha o BO Olha o que aconteceu com o carro da minha esposa Teve uma pessoa Super correto Honesto Bateu no fundo Do carro da minha esposa Alguns meses atrás Eu que estava dirigindo Estava com minha mãe e minha filha Ela, minha esposa Minha mãe e minha filha no carro Eu saí do carro louco E eu parado no semáforo Parado Levando minha mãe para casa Eu estava levando minha mãe para casa E aí Eu fiquei desesperado Eu saí do carro louco para matar o cara Juro Porque eu estava com minhas preciosidades todas dentro do carro Minha mãe, minha mulher, minha filha Eu saí louco do carro O cara foi um anjo Porque eu estúpido, idiota Saí nervoso do cara O cara me acalmou Me pediu desculpa E aí Por isso que a gente tem que Sempre ser mais inteligente Do que o estúpido que saiu do carro Que no caso era eu O cara veio O cara tinha uns dois em média altura O cara muito maior do que eu Mas dane-se O cara foi lá Calma, meu amigo Desculpa, me perdoe O cara estava todo errado também Mas ele me acalmou Putz Aí depois eu fiquei até com vergonha Eu fiquei morrendo de vergonha O cara não tinha seguro O cara não tinha nada Bateu no fundo Bateu feio mesmo Ele pagou Pagou tudo Fez tudo direitinho Pagou O cara foi show de bola O que aconteceu? Como ele não tinha seguro A minha seguradora Foi pra trás dele Cobrou dele Aí eu não sei o que aconteceu Aí depois que tudo certo Ele pagou Super honesto ele Ele me ligou Ele falou Pô Chico, a sua seguradora Tá me procurando, cara Eles querem que eu pague Porque ele não tem seguro Pra terceiros Aí Passei pra Renan Falei, ó Fala com o Renan Pra Renan resolver isso E aí Renan da BNP Que falou com ele Com essa pessoa Super correto Gente, eu tenho que enfatizar isso Porque tem muita gente Correta no mundo Justa, correta Certinha E aí Renan Fez alguma coisa Que eu acho que resolveu A vida dele Não sei o que foi Mas Renan resolveu Renan resolve muita coisa Assim A BNP Resolve muita coisa Assim que eu nem me envolvo Mas é isso que acontece Quando você não tem seguro Para terceiros Ou seja, você bater No veículo de alguém Danificar o veículo A propriedade Ou até mesmo Causar um dano Físico A uma pessoa Se você não tem seguro Para isso Você está lascado Porque a seguradora Da pessoa Se você danificar Um carro Que tem seguro E mesmo que a pessoa Diga, não, eu tenho seguro A seguradora Vai meter um processo Em você E é uma coisa Que as pessoas Não se tocam Acham que está tudo certo Mas vai Dependendo do dano Vai responder Um processo E aí A dor de cabeça Aí vai ser Um pé de zica Do baralho Por isso Que uma das coisas Que eu Respondendo também Complementando Além de ter o seguro Completo Uma das coisas Que eu não abro mão É o seguro Para terceiros Porque eu tenho Um bom senso De pensar assim Eu posso danificar O veículo de alguém Mas eu tenho que estar Respaldado Para poder danificar E já descer do carro Pedindo desculpa Dizendo assim Me perdoe Eu tenho seguro Vai arcar com tudo Me perdoe Eu já descendo Pedindo desculpa Dizendo Errei Perdão Eu tenho seguro Não se preocupe Eu vou ligar Para a seguradora Já para a seguradora Resolver Como é que funciona Eu não seguro Para terceiros Você não paga nada Você só vai ligar Para a BNP E falar com o Renan Dizendo Renan Bati num carro Ou danifiquei uma moto Ou atropelei uma pessoa Enfim Quais os procedimentos Fazer todo o boletim De ocorrência Tudo mais E o Renan resolve A BNP resolve E aí A própria seguradora Vai pagar O conserto Do carro Toda a questão Da pessoa física O que quer que seja Então é uma das coisas Que deveria ser obrigatória Aqui no Brasil Todo mundo que tem veículo Tinha que ter seguro Para terceiros Porque não é aquela coisa Cada um paga o seu E cada um segue o seu rumo Não Não tem esse negócio não E o seguro completo Para quando Você tombar com a moto Ainda mais quando A gente está falando de moto Uma peça De uma moto É caríssima Então hoje Todas as minhas motos Todas Tem Além de seguro completo Da BNP Feita pela BNP Mas corretora A corretora BNP Mas seguradoras distintas Eu tenho seguro Para terceiros Uma das coisas Que eu não abro mão Um beijo Gisele E entre em contato Com o Renan da BNP Está aqui na descrição E aí Fumatomic, here to stay Without you I can't remain My savings I wanna slay Fumatomic Echoing through the night Feel the power in your veins Setting wrongs to right Into the chaos we fall Fighting till the rains are gone No more silent shadows The battle rages on Mentomic, we stand strong United we belong Fumatomic Echoing through the night Feel the power in your veins Setting wrongs to right Into the chaos we fall Fighting till the break of dawn No more silent shadows The battle rages on Fumatomic Mentomic, we stand strong To rise to rise We rise, we fight, we never die Mentomic till the day we fly Through the pain, through the strife Living out this crazy life Fumatomic Mentomic Echoing through the night Echoing through the night At the night Feel the power in your veins Setting wrongs to right Setting wrongs to right Roll slowly Everything means The fire The fire The fire The fire Everything It The lies Walking through the night